Obrigado! Migalhas homenageia os personagens que mais se destacaram na semana. Senhoras e senhores, é o conhecido e concorrido prêmio Bananas Republic. Nesta semana, temos dois concorrentes de peso. O primeiro indicado é Jefferson Braga. O advogado teve um vídeo de aniversário produzido pelos integrantes de seu escritório. O segundo concorrente da semana é o Supremo Tribunal Federal. Tendo decidido que iriam decidir na sexta-feira o habeas corpus de Lula, os ministros decidiram antes de decidir se podiam mesmo decidir. Decidido que podiam decidir, resolveram decidir se iriam mesmo decidir e decidiu-se, no entanto, que iriam adiar a decisão. Ao final, decidiram que o tribunal gaúcho não pode mesmo decidir, até que os ministros decidam. Pensando melhor, vamos ter que decidir como iremos decidir. Muito obrigado. 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 Obrigado.